Nós tivemos uma reunião com o prefeito, eu, Zé de Zezito, Ivan de Zominho, e na hora que a gente tinha que vir para a Câmara falar o que o prefeito queria, não era mais o que a gente pensava, era para falar o que ele ordenava, o que ele mandava. Inclusive, ele chegou ao ponto, Zé, de dizer que nós quatro éramos vereadores que não defendiam ele. Contar a história de Zé de Zezito, que fez tantas defesas por ele, do professor Ivan, do vereador Zominho, minha história, e chegou a bater na mesa forte, levantou para cima do companheiro Zominho, e Zé de Zezito, não gostando da atitude, bateu na mesa e saiu e deixou ele falando só. Para você ver a que ponto chegava a nossa situação, a nossa situação. Mas ninguém sabe, ninguém viu tudo o que nós fizemos esse tempo todo. Quero também dizer que, faltando poucos dias da última conversa que eu tive com o prefeito, ele fez uma reunião na casa dele para falar da minha família e da família do professor Ivande. Tinha pessoas lá, inclusive com palavras que eu não quero citar aqui agora, mas se prestar eu vou citar, como era que ele estava se referindo a mulheres casadas do município de Jeremoaba. E essa reunião tinha pessoas lá, pessoas ligadas à minha pessoa, e quando saiu de lá, veio assustado da barbaridade que ele falou lá dentro dessa reunião. Então, outra questão. A semana passada eu vinha passando, estava resolvendo umas coisas, encontrei um amigo Val, de novo triunfo. Val é meu amigo, como o Jere é meu amigo, como todos os irmãos de Val são meus amigos, e sentei para tomar uma cerveja com o Val. Tomamos uma cerveja aqui, tiramos uma foto, e depois o prefeito já estava ligando para outras pessoas, dizendo que eu estava conversando com o Val, que eu estava arrependido da minha decisão. Prefeito, aí você está enganado. Eu não me arrependo das coisas que eu faço. E se é uma coisa que eu não estou arrependido, é ter dito não na hora certa e na hora exata. Pode ter certeza que para quem você ligou, você ligou, mas não é verdade. Você só falou em verdades. Então, não ligo mais não para dizer nada a ninguém. Porque quando você liga, as pessoas chegam para falar. E ninguém aqui está arrependido, não. Eu não estou, o professor Ivano não está, o professor Mil também não está, e ninguém está de ter tomado essa situação. A questão também, quantas vezes a gente já ouviu lá, em dizer que quando fosse prefeito, ia procurar saber qual era o prego que tinha naquela cadeia.